Fala galera, eu sou o Vitor Panucci, seja bem-vindo para mais um vídeo galera Hoje eu vou passar para vocês as 10 motos mais importantes da história galera, sério Então para você que curte esse tipo de vídeo, eu vou passar as 10 motos que mais mudaram a história Eu fiz um vídeo falando das 10 motos que foram mais importantes, mas eu vou falar a ideia do surgimento De onde tudo começou, qual foi a primeira fábrica, qual foi o ano que as motos surgiram Então fica até o final do vídeo, espero que vocês curtem esse tipo de vídeo, um vídeo de contando mais histórias Então fica até o final do vídeo que vai valer bastante a pena e fica ligado no canal que eu estou postando até 2 vídeos por dia Então fica a sua participação aí, se inscreve aí no canal, demorou? Vocês vão estar recebendo bastante conteúdo aí, demorou? E se vocês estiverem ouvindo aí um barulhinho de fundo, é o meu gato brincando no papelão aqui Mas não liga não, porque é só eu, toda vez que eu ligo a câmera para ligar, ele começa a fazer barulho Então, mas não liga para isso não, isso daí não é o que importa Vamos para o que importa, que é o vídeo, demorou? Então deixa eu chegar um pouquinho mais perto aqui só Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, demorou? Calma aí Então vamos para o vídeo galera As 10 motos que mudaram a história A primeira fábrica de motocicletas surgiu na Alemanha em 1894 Se chamada, a fábrica se chamou Duas Rodas Demorou? Não, Duas Rodas não, perdão Salva Vidas Então o nome da fábrica era Salva Vidas Foi a primeira fábrica de motocicletas no mundo, na Alemanha Demorou em 1894 Que mudaram os conceitos para descobrir a história dessas criações Separando as 10 motos que mudaram a história Então, a primeira moto que foi inventada foi a primeira Harley Darbson Demorou? Eu vou mostrar aqui para vocês Só para vocês visualizarem Vou virar a câmera aqui Vê se dá para vocês verem Essa foi a primeira Não sei se ela está dando para vocês verem Mas essa foi a primeira Harley Darbson Que surgiu, demorou? Acho que vocês conseguiram ver aí Que eu virei a câmera Mas o que importa é vocês visualizarem a foto, demorou? Então eu vou terminar de ler aqui para vocês Dois visionários chamados Arthur Darbson e Williams Harley Adaptaram um antigo motor de quatro bicicletas Então eles pegaram quatro motores de bicicleta e colocaram nessa moto Era uma bicicleta que eles estavam tentando começar a transformar em uma moto Fazer uma coisa mais elétrica Demorou? E essa ideia resultou no início da marca da culturada de todos os tempos Ou seja, a história deles deu certo Que se chamou Harley Darbson Entretanto, a primeira moto HD apareceu em 1904 Tinha um motor bocicilíndrico de 493 cm Desenvolvia-se cavalos de potência máxima Sua produção durou até 1912 O primeiro motor V-Twing da Harley Darbson apareceu em 1909 Então ó, da hora Essa foi o primeiro surgimento aí da Harley Darbson Agora tem a próxima aqui ó 1914, Indian 1998, é 1998 cm A Indian Motors Mundo Freak Training Company Foi fundada em 1901 É esse nome mesmo aí louco que eu não sei falar Antes da Primeira Guerra Mundial Ou seja, essa moto foi antes da Primeira Guerra Mundial Vou mostrar aqui pra vocês também Vou visualizar a minha foto Deixa eu virar aqui Essa foi a primeira A segunda, né Antes da Primeira Guerra Mundial Chamada aí Harley Indian 1914 Foi chamada essa moto aí vermelhona, bem bonita A marca era conhecida como o maior fabricante de motos do mundo A grande contribuição da Indian surgiu em 1914 Com o modelo Indian Então era o modelo Indian Em 1914 surgiu essa moto Nome alucivo à capacidade de motor aplicado Foi a primeira motocicleta da história com partida elétrica Então essa foi a primeira moto com partida elétrica da história Ela também tinha suspensão traseira Sistema de braços auxiliantes Para muitos na época era vista a moto mais confortável de todos os tempos Olha só que bacana, hein Eu não sabia dessa moto aí Do surgimento dela E achei bastante interessante Então foi a Indian Indian 1914 Então vamos pra próxima aqui A próxima é a primeira motocicleta com motor 4 cilindros em linha Vou mostrar aqui pra vocês a foto Olha lá, ó Tá dando pra vocês verem aí Essa foi a primeira motocicleta com motor de 4 cilindros Tá vendo aí? É Foi bastante da hora essa foto aí Essa moto Né Então, ó Ela foi especializada na produção de armazamentos bilíndricos Fabricado na Nationale Herzau É assim o nome Criou seu primeiro motor de 4 cilindros em linha para motos em 1905 Praticamente 365 centímetros Tinha um motor Então era um motor bem grande, né E no ano de 1906, em 1910 Outra curiosidade era a ausência da suspensão traseira No ano seguinte, em 1911 A moto evoluiu ao receber o seu câmbio de duas marchas e embreagem Ou seja, então essa moto tinha duas embreagens Legal, hein? Bastante interessante A Trump A Trump Trump Berwight 650 Galera, perdão se eu tô falando o nome errado Mas é É o nome aqui, tá ligado? Cada um fala do seu jeito aí, beleza? Se eu tiver falando errado Me corrigem aí Deixem nos comentários Mas o nome tá aqui, tá certo Aqui eu não falo direito Demorou? É isso aí Então, essa foi a terceira moto, né É Do surgimento dela Vou mostrar aqui pra vocês também, ó A foto Tem que ver a foto, moleque Olha lá, ó Essa foi aí A Trump Demorou? Essa moto, ela foi bastante Ela foi bastante, tipo, aqui Ela foi bastante famosa, né Ela ficou Porque ela foi pilotada pelo ator Marlon Brando Quem conhece aí, né Então ela ficou eternizada nos filmes Tipo, O Selvagem Em 1953 É E ela também tinha um sonho Que era da década de ouro, né Ela tinha um visual bem refinado Ela tinha um bom desempenho Tipo, nas estradas E ela também Era uma moto Que tinha, tipo, cara de moto Como vocês viram aí na foto Porque as outras não tinham As outras eram Só, tipo Só mostrava o motor Mas nada Essa tinha bem a cara da moto Tinha dois escapamentos do lado Tinha a lanterna Né A lanterna traseira E na frente traseira também E a Trump Depois de quase falir Pra quem não sabe Ela quase faliu No ano de 1902 E também ela foi considerada Uma das maiores motocicletas A ser fabricadas e vendidas Né E Continua fabricando até hoje Motocicletas na Inglaterra Demorou? Então Bastante interessante Essa moto aí A próxima aqui É a Honda CB750 A famosa Sete Galo Debutou o Galão de Tóquio Em 1902 Motor de quatro cilindros Em linha Alimentado por quatro carburadores Ou seja A moto tinha quatro carburadores Então Já era uma outra Já era uma evolução Da Triumph É Triumph Demorou? A motocicleta Atingia Numa certa De velocidade 192 192 km De velocidade máxima A transmissão Era a cinco marchas Trazia duas grandes novidades Freio a disco E na dianteira Ou seja Era uma grande evolução E já era considerada Uma moto aí Muito top Em 1968 Ela também tinha Comando de válvulas E cabeçote Ou seja A moto era muito top Tá ligado? Além disso Com seu preço acessível O responsável Pela expansão Na época Na marca Honda Era as quatro marchas Britânicas Como Triumph E Norton No final dos anos 90 Ela foi eleita A moto do século Vou mostrar aqui Para vocês A Honda CB 750 Tá vendo aí? Ó Vermelhona Da hora Dois escapamentos Tinha até os Kitzinhos ali Do lado Demorou? Ó Vou tirar aqui Vocês De volta Rapidão Aí Então vamos para a próxima moto Aqui A próxima É a Vespa Como que a gente Fala Fala de todas Essas motos E não fala da Vespa Então Perdão Impossível Então a gente não falar Das motos da Vespa Famosa e construída Na Itália O italiano Piaggio Ele construiu Depois da segunda guerra mundial Com pequenos motores De dois tempos Usados para dar partida Nos aviões Criada em meios De transporte Barato E acessível Então a Vespa Naquela época Da Itália De segunda guerra mundial Vocês podem até ver Em filme Que muita gente Usava esse tipo Essa vizinha Ela Foi usada Na segunda guerra mundial Então Ela ganhou Uma grande repercussão Na época E a Vespa Fez um grande sucesso Pela sua elegância E acima de tudo Baixo custo E depois Por dar uma volta No Roma Por dar uma volta Em Roma Essa moto Ela foi criada lá E ela faz muito sucesso Lá na Itália Então Essa moto Quem quiser Tipo Ver como ela é Você pode ver No filme A Princesa e o Pebreu Que eles dão uma volta Em Roma E tal É bem da hora Curto Recomendo aí Pra vocês esse filme A Princesa e o Pebreu Demorou E o Pequeno Scotter Ganhou uma motoridade mundial Fabricada até hoje A Vespa é cultura Ou seja Então a Vespa Ela é Tipo Uma das motos Mais marcadas Que fizeram história Demorou Vou mostrar aqui pra vocês A Vespa Aí ó A Vespa Acho que dá pra vocês verem Essa foi a Vespa Demorou Aí ó Tinha uma lanterninha Na frente Bem basicona Simplesinha Muito fácil de dirigir Demorou Vou virar aqui vocês Próxima moto É Yamaha RD50 A primeira moto Fabricada no Brasil Essa moto Ela foi fabricada A produção dela Foi da Yamaha Ela começou em 1974 Na cidade de Guarulhos Em São Paulo Com motor de dois tempos Demorou E 50 cilindradas Atingia Uma velocidade Máxima De 80 km E a primeira moto Fabricada no Brasil Então essa aí É uma grande novidade Ela tinha também Grande amortecimento Era bem confortável E também Ambos eram sistemas de freio Na dianteira E na traseira E o tambor Também né Tipo o tanque dela Era bem Resistente Deixa eu mostrar pra vocês Aqui ó Aí ó Acho que dá pra vocês verem Essa foi a primeira Yamaha RT50 Em Guarulhos Aqui no Brasil Amorou? Próxima moto É Como aí? Aqui ó A Honda GL 1800 A primeira moto Com airbag Então essa foi a primeira moto Com airbag Com capacidade cúbica De equipamentos dignos De automóveis de luxo A Honda GL 1800 Gold O ING traz além De um motor De 1832 cm Ela tinha também Sistema de áudio Freios ABS Controle de velocidade Marcha de ré E três compartimentos Para bagagens Vou mostrar pra vocês aqui ó Então ó o tamanho Dessa moto Ó Tão vendo aí Vermelhona É uma moto bem grande Demorou? Até hoje Vocês procurem por aí Dá pra ver Que Alguns tem Esse tipo de moto É um pouco raro Mas você tem Que meio que encontra Até porque Ela foi parada De fabricar E também Essa daí Foi uma Ela tinha entrado Em uma bolsa inflável Que reduzia o impacto Do motor Então Por ela ser uma Bem robusta Na traseira Tipo Se ela tombasse Se ela caísse Não ia danificar nada O motor Porque o motor Era bem protegido Por essa moto A próxima É a Suzuki GX-R750 Com desempenho De um motor De competição Essa Suzuki Se viu Estreou no mercado Em 1985 Seu motor De quatro cilindros Em linha Duplo comando De válvulas E cabeçote 16 válvulas E 106 de HP De velocidade máxima Atingia 10 km Por hora Velocidade máxima Velocidade máxima Foi amplamente Empregado Pela marca De 1985 A 1992 Ditada A tendência Do segmento Desportiva Foi uma das primeiras Motos De rua Então Suzuki GX-R750 Foi uma das primeiras Motos Para ser feita Para rodar na rua Aí ela era Mais rápida Na época E também Ela era Mais Rodada Nas pistas A que tinha mais Desempenho Melhor Que saia melhor Demorou? Então se você curtiu Galera Essas foram As 10 motos Mais importantes Da história Até do surgimento Delas aí Quando tudo começou Eu espero Que você Tenha curtido Se você curtiu Já deixa o like Sei que é chato Eu ficar pedindo Mas é Para me ajudar Aqui Demorou? Então Se você curtiu Vou ficando por aqui Valeu É nóis E fui Tchau Tchau Tchau